Olá, eu sou Jorge Eduardo Antunes, esse é o GPS Entrevista, como sempre, falando de economia. Quando eu estou presente aí na sua tela, batendo um papo com você e com um convidado muito especial. Hoje, o presidente da Fê Comércio, José Aparecido Costa Freire. E eu já vou começar conversando com ele sobre um assunto que a gente estava falando aqui um pouquinho antes de começar a gravar esse bate-papo. Tem uma ameaça aí sobre o parcelamento do cartão de crédito. E o José Aparecido tem dados muito interessantes. Aparecido, para começar, bem-vindo aqui ao GPS Entrevista. E eu queria te perguntar se esse tipo de ação das operadoras de cartão de crédito não é negativa para o mercado como um todo e principalmente para elas também. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, ouvinte da GPS. É um prazer mais uma vez estar aqui. Eu falo que é ruim para todo mundo, porque muito se fala na moeda plástica, né? O brasileiro, ele parou de usar, não só o brasileiro, como o mundo inteiro parou de usar o dinheiro, né, em espécie, e passou a usar o cartão de crédito. Então, o cartão de crédito, ele é também um cartão de débito, mas hoje nós temos no Brasil 80% das vendas que são feitas no setor de comércio de bens, serviços e turismo, que envolve aí passagens aéreas, hotéis, né, e tudo, 60% é pago no cartão de crédito parcelado, cerca de 20% no cartão de crédito à vista, e 20% se divide aí no PIX, no cartão de débito e no dinheiro. Então, isso seria um prejuízo muito grande para o consumidor, seria um prejuízo grande para os lojistas, mas eu considero um prejuízo muito maior para as operadoras de cartão de crédito e para os bancos, porque o consumidor pode tomar uma birra também e parar de usar o cartão de crédito. Aí eu te pergunto, como é que eles vão sobreviverem? Não, e a tendência, é importante isso que o Zé Aparecido falou, a tendência é que essa migração desse 60% das vendas parceladas corra para um instrumento muito antigo, né, o velho e bom carnê, porque a loja vai ter que sustentar a operação dela e alguém por trás vai ter que sustentar a operação dela, né, o fornecedor, enfim, toda a cadeia produtiva que tem dentro do comércio. E aí só o derrotado é a operadora de cartão de crédito. Isso não é um tiro no pé das operadoras de cartão de crédito? Isso não vem, não vai contra um mundo enorme de consumidores e um mundo enorme de empresas, já que só dentro do sistema Fê Comércio a gente tem 94% da economia do Distrito Federal rodando? Com certeza. O consumidor vai procurar alternativa. Hoje a melhor alternativa, por não ter burocracia na grande maioria dos consumidores, é o cartão de crédito. Se ele voltar para o velho carnê, também pode haver um boicote para usar cartão de crédito, né, o consumidor pode ficar chateado com essa questão, porque hoje é uma prática, você vai comprar qualquer tipo de produto, a loja ou quem estiver vendendo já vai dizer para você, olha, você pode pagar em tantas vezes no cartão de crédito parcelado sem juros. Então virou uma prática muito grande no Brasil e no mundo. E o Brasil iria retroagir em relação a isso, porque isso é uma prática que estão querendo acabar com ela no Brasil. E eu entendo que é um retrocesso muito grande e é um prejuízo muito grande, tanto para o consumidor, para o lojista e também para o cartão de crédito. Até porque, diferentemente de outros países, como por exemplo os Estados Unidos, onde você coloca a compra à vista e você mesmo vai pagando ela à medida que você tem sustentação econômica para o saldo devedor, né, você não faz o parcelamento sem juros como no Brasil, mas o juros nos Estados Unidos é uma coisa irrisória. Aqui as operadoras de cartão de crédito, elas já enfiam a faca no consumidor, mas também no lojista, né. Hoje um lojista já sai, você já sai, né, pagando a mais pelo produto, esse custo das operadoras, né, que impacta na venda do comércio como um todo. É, tem, nós pagamos a taxa de administração, né, então quando o consumidor compra, ele já, o lojista já paga ali automaticamente quando ele recebe a taxa de administração. E o consumidor, quando atrasa, ele paga o juro e um juro bem acima do juro... Jogadíssimo. Comparar aí com a taxa Selic, né, no mínimo três vezes mais agora que houve essa limitação, mas nós já chegamos aí a juros de cartão de crédito de 13% ao mês, que é uma aberração. Então, o cartão de crédito, ele realmente ganha muito dinheiro com essa questão do parcelado e eu acredito que essa medida, eles vão voltarem atrás e não vão retirar esse parcelado do consumidor, porque vai ser um grande prejuízo para as administradoras e para os bancos. Bom, a gente acabou de sair de uma grande data para o comércio que foi o Dia das Crianças. Normalmente o Dia das Crianças faz um movimento acentuado, né, porque ainda temos, graças a Deus, a tradição de presentear nossas crianças. E agora a gente vai para duas datas muito importantes para o comércio e duas datas muito importantes para o consumidor. Black Friday e depois a mãe do comércio, o Natal, né, que só perde para o Dia das Mães. Primeiro, vamos falar para o lado do consumidor. O que que se aconselha para o consumidor em relação a essas duas próximas grandes datas do comércio? Tradicionalmente no Brasil, nos últimos sete anos, a Black Friday pegou, né, porque a Black Friday é uma data de venda americana, mas no Brasil ela se consolidou também. Então, aqui no Distrito Federal ela deve injetar aí no mercado cerca de 147 milhões de reais. E o que a gente fala para o consumidor é que pesquise, né, não se impressione com grandes percentuais de desconto, mas com o preço final do produto. Então, faça aí duas, três pesquisas antes de comprar e faça as compras. E um hábito também que virou no Brasil é na Black Friday, muita gente ia comprar o presente de Natal também, porque é um mês antes do Natal aí, tradicionalmente falando. Então, as pessoas já compram com preço mais acessível e já guardam o seu presente de Natal. E as lojas desolvam o seu estoque, faz uma renovação de coleção para a melhor data de vendas, que é o fim de ano, o nosso Natal, né. A gente fala que o Natal ele é de todo mundo. E o Natal ele é interessante, porque no Natal todo mundo pode se presentear, que é uma data geral, não é um dia das crianças, um dia das mães, dia dos namorados, dia dos pais, mas é uma data que todo mundo se presenteia. Então, é a melhor data do ano. Então, são essas dicas que a Fê Comércio dá e que as pessoas realmente aproveitam a Black Friday. A Black Friday tem produtos muito baratos, os lojistas colocam esses produtos para serem vendidos. Quando passa o dia das crianças agora, nós já temos aí os lojistas que já começam a preparar a Black Friday. E nós fizemos uma pesquisa aí de contratação para o final de ano, que serão aí contratados cerca de 4.300 temporários. Antigamente, as empresas começavam a contratar no início de dezembro. Exato. Agora que a gente tem a Black Friday, já começam a contratar a partir do dia 1º de novembro. Então, um terço desses funcionários já devem ser contratados já nessa primeira quinzena de novembro. Então, é uma data importante e vai gerar, quando a gente fala em gerar emprego, a gente fica muito feliz que o emprego é que dá dignidade para o cidadão. E permite que esse mesmo cidadão se transforme num consumidor. Muitas vezes, esse cidadão está fora do mercado de trabalho e o emprego temporário também é uma janela, não é isso? Para que ele possa se destacar durante esse período de tempo horário e virar um efetivo. Isso é muito recorrente no comércio, não é isso? 70% dos empresários que foram entrevistados disseram que pretende renovar a sua equipe com os funcionários temporários. Então, a gente fala para esses temporários que eles devem ter muita disponibilidade de tempo, procurar cuidar um pouco da aparência. E hoje as empresas também têm usado muita contratação de funcionários que morem próximo da empresa. Nós temos uma passagem, um custo muito elevado e também a questão da mobilidade. Às vezes o funcionário que mora um pouco mais longe, quando ele pega um problema de trânsito, ele se atrasa. Então, as empresas também têm procurado contratar funcionários que morem mais próximo das lojas, dessas empresas que estão contratando. Para isso é importante a expansão de um tipo de comércio. O comércio varejista sempre foi um grande, talvez um dos principais empregadores do Distrito Federal, porque ele tem a facilidade de estar descentralizado, está fora do coração de Brasília. Então, tem comércio em Planaltina, tem comércio de qualidade em Itaguatinga, tem comércio de qualidade em Ceilânia. Mas a tendência do mercado, ultimamente, tem sido a construção dos chamados shopping centers. A gente está aqui no Brasília Shopping, no 13º andar, onde fica a sala da Alquimia, nossa agência, e também a sede da GPS. E a gente sabe que os shoppings são uma tendência que, talvez, nos próximos 10 anos, se estenda a várias cidades. Como é que a Fé Comércio vê esse movimento? Na verdade, nós temos na Fé Comércio 27 atividades, 27 sindicatos filiados de diferentes atividades. E hoje existe a economia criativa, que é muito latente no Brasil inteiro. Então, só para você ter uma ideia, em 2022, o faturamento em termos de economia criativa no DEF foi R$ 9 bilhões. Então, o comércio, até na pandemia, foi feito muito um trabalho com o consumidor para ele comprar mais próximo da casa dele. O compra é do pequeno, né? O compra é do pequeno. Você fortalece o comércio próximo da sua casa e aí aquele comércio começa a oferecer um preço melhor, começa a crescer. O seu bairro também cresce, o seu imóvel valoriza. Então, até o nome que a gente usava era esse, valoriza o comércio próximo da sua residência. Isso é de extrema importância, né? Mas todas as atividades que nós temos no DEF têm crescido bastante. Nós vamos fazer um trabalho, estamos fazendo um trabalho muito grande com o setor de hotéis, bares, restaurantes. A questão do turismo, né? Porque quando você tem o turismo e eventos, você movimenta 52 atividades. Nós temos 12 cidades em volta do Distrito Federal e quando você traz um evento para cá, você está trazendo também pessoas aí do estado de Minas, do estado de Goiás, para você ter uma ideia. Ou se você quiser uma vaga num hotel em Brasília, você não tem. Aí você me pergunta, por que que não tem? Devido à reforma tributária? Sim, devido à reforma tributária, mas devido a um evento que vai ter também em Brasília amanhã. Então, quando você tem esses eventos, o setor de bares, restaurantes, o setor de hotéis, as 52 atividades, enfim, elas se movimentam. Faz com que a economia se fortaleça e que a gente possa gerar mais empregos, mais pagamento de tributos e mais renda e mais crescimento para o Distrito Federal. Hoje, o comércio e todas as atividades que estão dentro do sistema FEComércio e do sistema S, onde a gente inclui o SESC e o SENAC, ele está gerando quantos postos de trabalho efetivos aqui no DF? Nós temos cerca de 224 mil empresas, CNPJs, que são do nosso setor de comércio de bens, serviços e turismo, que gera aproximadamente 350 mil postos de trabalho. A gente pode dizer aí que são 350 mil famílias, fazendo um cálculo modesto, mais de um milhão de pessoas estão ligadas à atividade comercial, seja pelo seu chefe ou sua chefe de família, seja porque você é um dependente desse chefe de família. E aí tem também um lado importante do sistema S, da FEComércio, que é o amparo ao funcionário das empresas de comércio. E o sistema S é muito torpedeado no Brasil injustamente, porque se não fossem os SESC, os SENAIS, os SENACs, você não tinha formação de qualidade no Brasil, formação técnica de qualidade no Brasil, e você não tinha lazer e serviço para essa população. Como é que a gente reverte isso na cabeça de algumas pessoas hoje no Brasil ainda encasteladas nesse pensamento de que isso é um pagamento inútil, quando não é? Quando a gente sabe, quando a gente visita um SESC, por exemplo, da 504 SUA, a gente sabe que aquela ali é uma estrutura a serviço do cidadão. Em primeiro lugar, a gente conscientizar, principalmente a classe política, de que no Sistema S não tem dinheiro público. O Sistema S é de dinheiro privado. A Constituição, de 1988, colocou para o serviço social do comércio e das outras, da indústria, do transporte, que no nosso caso é o SESC, colocou que o empresário paga 1,5% compulsoriamente, 1% para o serviço de aprendizagem comercial, também o outro braço que é do empreendedorismo, que é o SEBRAE. Então, não tem dinheiro público, é dinheiro do empresário. Então, esse é um detalhe muito importante. No Sistema S não tem dinheiro público. Então, quando parlamentares vêm falar, vamos tirar dinheiro do Sistema S porque é dinheiro público, já começa... Já começa a premissa errada, né? Já começa dizendo que não sabe o que é o Sistema S. E depois você vem, nós temos a população do Distrito Federal, nós temos aproximadamente 3 milhões de habitantes. Só para você ter uma ideia, só no SESC nós temos mais de 530 mil credenciados. No SENAC, nós, para 2024, nós vamos prestar 7 milhões de horas-aula em aprendizagem comercial e em capacitação. O SENAC do Distrito Federal fechou um convênio agora super interessante com a Secretaria de Assuntos Penitenciários, Nós estamos qualificando, já em 2023, 1.600 presidiários e presidiárias. Então, olha a importância disso aí. E em 2021, nós criamos o FEComércio mais perto de todos. De 2021 para cá, em 19 edições, nós atendemos mais de 75 mil pessoas carentes com serviços gratuitos. Não são 75 mil atendimentos, são 75 mil pessoas. Que podem ser submetidas a mais de um procedimento, inclusive. Há vários. Só para se ter uma ideia, odontologia, lazer, corte de cabelo, dentre outros. Então, nós prestamos um serviço muito importante. O SENAC, 66,67% de tudo que o SENAC aplica, ele gera em custo de gratuidade, custo de graça para a população, dentro dos critérios que têm que ser obedecidos lá, principalmente duas questões muito importantes, que é ter renda per capita de, no máximo, dois salários mínimos, e também a questão de não ter entrado num curso de gratuidade e ter abandonado. Aí ele tem que ficar um certo tempo, como a gente chama na geladeira, né? Até para não dar oportunidade duas vezes para quem desistiu. Então, eu falo que quem conhece o Sistema S não fala mal do Sistema S. Nós prestamos um serviço de qualidade, quando é cobrado o preço é muito baixo, e prestamos o mais importante, é esse serviço social. Nós atendemos no Mesa Brasil, que é um programa alimentar que nós temos no SESC, só para se ter uma ideia, só no ano de 2023, nós já arrecadamos mais de 243 mil toneladas de alimentos e distribuímos isso para quem? Para instituições carentes, que sabem, lá na ponta, lá nas cidades, quem é que mais precisa. Então, não dá para entender quem é que fala mal do Sistema S. Geralmente é a classe política, né? Geralmente. Hoje nós estamos conscientizando muito, nós estamos fazendo um trabalho, porque no passado nós fazíamos e não divulgávamos. Hoje nós temos que fazer e divulgar. Para, principalmente, eu destaco muito isso, para a classe política saber que no Sistema S não tem dinheiro público. E nós somos fiscalizados por um, pelo nosso conselho de representantes, nossos conselhos, no caso do SESC e do SENAC, nosso conselho do SESC e SENAC. Temos uma fiscalização anual, uma auditoria do Departamento Nacional e somos auditados também pelo TCU e pela CGU. E no Conselho Fiscal do Departamento Nacional tem quatro representantes do governo federal, dois representantes do empresário e um representante das centrais sindicais. Ou seja, é um conselho tripartite que tem representantes de todas as classes sociais. Então, isso é de extrema importância, para que as pessoas saibam que quando o governo federal fala assim, ah, nós temos que tirar dinheiro do Sistema S, quem ajuda a fiscalizar e quem tem a maioria no conselho é o governo federal. E muitas vezes o Sistema S é que leva coisas que o governo não consegue levar em determinados lugares. Como, por exemplo, saúde. E principalmente saúde feminina, né? A gente vê uma dificuldade no Brasil ainda de dar acesso às mulheres a uma saúde adequada. E existem, por exemplo, as carretas da saúde da mulher. Fala um pouquinho, Aparecido, de como é que é essa chegada da saúde à população que mais precisa e especialmente ao público que menos acesso tem à saúde de qualidade, que é o público feminino, por conta de N obstáculos na vida da mulher. No outubro, mês de outubro, por exemplo, que é o mês de outubro rosa, nós fazemos a prevenção do câncer de mama e nós atendemos muitas mulheres. E uma coisa que muita gente não sabe, Jorge, é que o SESC hoje coloca DIU nas mulheres. Olha que importante. Nós colocamos aí por mês DIU em cerca de 300 mulheres. Então, por exemplo, você tem jovens aí hoje de 14 anos que já tem um filho. E o que mais entristece é que às vezes você tem uma jovem de 18, 19 anos que já tem três filhos. Qual a forma que tem de levitar esse filho? É o DIU, porque tem outras formas, mas ali na hora acaba não se prevenindo e acaba engravidando. Então, você acaba com a vida do jovem. E essas crianças que nascem também, elas já nascem ali na população de extrema pobreza, porque muitas vezes são famílias carentes que aí uma criança dessa de 14 anos tem um filho e já nasce em extrema pobreza. Mas nós, hoje, o SESC presta serviço, o SESC Senac presta serviço de saúde, de odontologia. Nós temos aí essa colocação do DIU como foi colocado, a questão do câncer de mama e muitos e muitos outros serviços. Então, falar para mim do Sistema S que estou nele há 19 anos é fácil, porque eu sei o quanto ele faz. E o Sistema S, ele está em mais de 2.200 municípios brasileiros. Isso que você falou. Muitas vezes onde o governo não chega, nós chegamos. Pois é. E chega não só com saúde, não só com atividade esportiva, não só com educação, mas também com lazer e promoção da cultura. A cultura está cada vez mais forte dentro do Sistema S, especialmente dos SESCs. É, o SESC, ele tem esse DNA da cultura e nós aqui no Distrito Federal, nós temos feito o quê? Fizemos, por exemplo, a Emicida na Ceilândia, 10 mil pessoas. Festa Junina com a Lucia Alves na Ceilândia também, 12 mil pessoas. SESC mais rock no Gama, 12 mil pessoas. SESC mais samba no setor comercial sul, 6 mil pessoas. SESC mais sertanejo em Plana Altina, Israel e Rodolfo, 16 mil pessoas. Na nossa administração, nós temos procurado também levar essas músicas e esses SESC cultura nas cidades onde nós sabemos que tem mais identificação com essas artes. Sábado, agora mesmo, nós vamos fazer o SESC mais piseiro na Samambaia. Então, assim, o SESC tem muito a oferecer, o SENAC tem muito a oferecer. Quando a gente fala muito da parte social, a gente não pode esquecer do SENAC. Nós temos aqui em Brasília, na 913 Sul, a Faculdade do SENAC de Tecnologia e Inovação. Que é maravilhosa. Eu já estive lá e é um primor. 1.500 alunos. E hoje, então, não é mais só aquela aprendizagem comercial. Tem a questão da faculdade e nós temos pós-graduação também. E é uma faculdade de tecnologia e inovação com equipamentos todos novos, equipamentos de informática de uma qualidade muito boa. Uma faculdade que foi inaugurada agora em julho de 2021. Então, é uma faculdade nova. Então, assim, o SESC faz muito para a população do Distrito Federal. E nós estamos ampliando nossas unidades. Cada dia que passa, nós estamos ampliando os nossos trabalhos para onde não tem ainda unidades. Inauguramos recentemente em São Sebastião uma unidade do SENAC. Vamos inaugurar agora, no próximo dia 23, uma unidade em Braslândia do SENAC. Vamos inaugurar a unidade do SESC no Núcleo Bandeirante. Estamos inaugurando mais uma unidade do SESC também na 712 Norte. Já temos um lote comprado para o SESC de 22.500 metros em Planaltina e um do SENAC de 20.000 metros, onde nós vamos montar novas unidades. Então, nós estamos ampliando o nosso trabalho, ampliando as nossas unidades e, obviamente, ampliando o serviço para essa população que mais precisa. Para você ter uma ideia, na parte norte da cidade, nós temos mais de 400 mil moradores. E nós não tínhamos serviço do SESC nem do SENAC. Agora, nós vamos ter, acreditamos que até 2025, a gente já vai estar com essas unidades em construção, fazer o mais rápido possível para que a gente possa ampliar os nossos serviços. Então, nós falamos que Brasília é um quadradinho, né? O SESC quer estar nos quatro cantos desse quadradinho. Isso é muito importante para a população, isso é muito importante para você, cidadão. É muito importante para você também, empresário, porque quando o SESC e o SENAC chegam aos seus funcionários e à família dos seus funcionários, eles estão dando cidadania, estão dando bom atendimento e estão, fundamentalmente, dando chance de cada vez mais a população crescer. Você falou que os planos de expansão estão aí até 2025. Seu mandato, em princípio, na FEComércio vai até 2026, acho que pode ser renovado. E acho que o caminho natural, pelo que vem sendo sua gestão, é a renovação lá na frente, mas isso aí a gente está muito longe ainda para falar. Mas para a gente encerrar aqui a entrevista, já que você deu esse balanço, de 2023 em 2024, o que a gente pode esperar do SENAC, do SESC e da FEComércio? Nós temos um planejamento estratégico para 2024. Nós vamos inaugurar, está previsto para terminar a obra da sede administrativa própria do SESC em julho de 2024. O SENAC está fazendo uma reforma ampla da nossa sede. Nós estamos modernizando as nossas unidades, estamos trocando equipamento de muitas unidades. esperamos fazer uns 720 graus, como eu falo, em 2024, porque o SENAC precisa disso. Quando nós falamos com o GDF sobre ampliar as atividades no setor comercial sul, nós falamos com o governador que, se ele fizesse isso, se a Câmara Legislativa aprovasse isso, nós iríamos procurar meios de melhorar o setor comercial sul. E o SENAC, ele já tem uma unidade no setor comercial sul. Nós estamos em processo para fazermos algumas coisas no setor comercial sul para dar vida novamente a um setor empresarial, que é muito importante. E eu não disse aqui, mas quando nós fazemos tudo isso que a Fê Comércio, o SESC, o SENAC e o Instituto Fê Comércio também faz, nós fazemos para o empresário. Porque se é um empresário que faz o depósito compulsório para o sistema comércio, nós temos que dar esse serviço para quem? Para o empresário, para o comerciário, mas como você disse no início, também para a população de um modo geral. Hoje nós temos no GDF quatro restaurantes de excelente qualidade do SESC. Nós temos aí oito unidades do SESC, oito unidades do SENAC, fora as sedes administrativas, e estamos ampliando. E o objetivo é prestar serviço àquele que paga. Então, quando a gente fala que a gente está prestando serviço para o comerciário, prestando serviço para o empresário, nós estamos fazendo o nosso papel. E nós procuramos fazer o nosso papel muito bem feito. Que é mostrar para o empresário, olha, você paga, mas o seu dinheiro está sendo investido aqui, nós estamos prestando esse tipo de serviço. E a população precisa entender que ela tem aquele serviço ali porque é um dinheiro do empresário. Então, o empresário é que paga, o empresário é que mantém aquilo ali. Então, a população também precisa ser muito grata ao setor empresarial que contribui para o Sistema S e ajuda a fazer serviços de qualidade baratos ou gratuitos para toda a população, falando especificamente aqui do nosso Distrito Federal. Fê Comércio, Instituto Fê Comércio, SESC, SENAC, são patrimônios da nação, da população, dos empresários e dos comerciários. Queria agradecer ao José Aparecido Costa Freire por ter estado aqui conosco, dando mais uma entrevista brilhante, porque é um homem brilhante que pensa na coletividade e é muito importante que os empresários pensem ao redor, não só das suas empresas, mas ao redor de toda a sociedade. Muito obrigado, José Aparecido. Eu quero, aqui em nome, eu estou presidente, agradecer a todos os empresários do DF, trabalham muito. Nós temos um setor empresarial aqui que eu respeito demais, eu sou empresário há 38 anos aqui no DF e eu respeito muito o setor empresarial, que no Distrito Federal nós temos pessoas muito empreendedoras e nós saímos de uma Covid e muito rapidamente nós estamos saindo das dificuldades aos poucos, porque há investimentos e onde há investimentos há retorno. No passado se falava muito que era empregado de um lado, empresário de outro e governo do outro, poder executivo ou poder legislativo. Desde que nós assumimos aqui em março de 2021, que nós andamos de braços dados, tanto com os nossos colaboradores, com os empresários e também com o poder executivo e com o poder legislativo, que nós muito agradecemos, porque sem o apoio da Câmara Legislativa, sem o apoio do GDF, o comércio também não se desenvolve. Então, nós temos que andar de mãos dadas, porque é a forma que tem nós criarmos emprego e criarmos renda. E eu, Jorge, eu falo sempre, eu penso coletivo, eu não penso individual. Você nunca vai me ouvir falando o meu nome, porque eu não sou político, não pretendo me candidatar a nenhum cargo eletivo geral, nunca fui filiado a um partido político dentro do DF e também não pretendo me filiar, porque eu quero fazer um trabalho importante, deixar um legado importante. E eu entendo que quando você misturar política com o sistema de comércio, um dos dois não vai bem. E, graças a Deus, a gente tem conseguido, junto com os nossos sindicatos, com os nossos conselheiros, com a nossa diretoria, com os nossos colaboradores, desenvolver um bom trabalho. E é nisso que eu pretendo continuar caminhando. Vamos caminhar aí até junho de 2026 e chegar em junho de 2026 não sou eu que vou decidir qual vai ser meu futuro. São os sindicatos, são os empresários que vão decidir qual é o futuro. Então, é o trabalho, os números, as entregas é que podem definir o futuro. E nós vamos continuar trabalhando diuturnamente para que a gente continue crescendo, continue fazendo do sistema Fê Comércio DF um sistema bom e colocar o DF onde ele merece. Esse foi o GPS Entrevista com José Aparecido Costa Freire, presidente da Fê Comércio, do Instituto Fê Comércio, do SESC, do SENAC, enfim, dessa ampla máquina que tanto ajuda o crescimento das pessoas e do Distrito Federal. GPS Entrevista fica por aqui, até uma próxima. Tchau.